Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente. Vamos para mais uma notícia. A Fazenda 10 tem dado o que falar e os assuntos são as brigas de Ana Paula com os participantes da casa. Nesta quarta-feira 10, o peão Rafael Ilha surpreendeu ao tocar o sino. No entanto, Rafael Ilha só queria conversar com a psicóloga, após mais uma briga na casa. Por sinal, a última ocorreu no dia de hoje com a jornalista. O cantor foi atendido e passa bem. Rafael Ilha tem estado desconfortável com as brigas que vêm acontecendo no confinamento de A Fazenda 10. Vamos entender. Ana Paula está sempre no centro das brigas da casa. A noite desta quarta-feira 10, a peua disse que Rafael Ilha e Nádia eram os cânceres do reality. Rafael foi conversar com os peões para contar que havia reduzido o número de cigarros fumados e foi provocado pela jornalista. Eu sei quando a pessoa tem medo de mim, quando ela não olha na minha cara. Disparou Ana quando o ex-polegar já estava se retirando. O que foi? Ele indignado, né? Falei alto. Pensei alto. Falei que quando a pessoa tem medo de mim, ela não olha na minha cara. Rebateu a jornalista. Falei que quando a pessoa tem medo de mim, ela não olha na minha cara.